Trap Jal foi visto dirigindo um Rotom para a batalha quando o exército de seletor de Selkons lançou um ataque em larga escala no Castelo Grisco. Manette Army saltou de seu Sky Slade para a lâmina giratória do veículo, nocauteou Trap Jal com um soco, empurrou-o para fora do assento do piloto e assumiu o controle do veículo. 1. Alguns anos depois, depois que a magia praticamente deixou o planeta Eternia, Trap Jal tornou-se um dos principais membros do culto de Motherboard supervisionado por seu companheiro Evil Warrior Triclops. Ironicamente, Triclops usou um dos poucos itens mágicos restantes deixados no planeta para realizar os milagres rituais de Motherboard. Durante esta cerimônia, Triclops pegava água de aparência eletrônica que brotava de um grande altar dentro da montanha da serpente em um cálice mágico e forçava seus seguidores a bebê-la. Ao fazer isso, eles se transformariam instantaneamente em ciborgues, com vários membros sendo substituídos por armas mecânicas. Juntamente com o Ipless e o robótico Blast Attack, Trap Jal recebeu várias atualizações mecânicas, tornando seu já temível braço direito robótico ainda maior e mais perigoso. Quando os dois mercenários Tila e Andra foram contratados por uma velha senhora que se autodenominava Magestra para roubar o cálice mágico, eles entraram na montanha da serpente e se infiltraram na cerimônia do Motherboard vestidos com roupas de peregrino. Andra se viu enfrentando Trap Jal, a quem ela alimentou com um braço mecânico que Tila cortou de outro cultista antes. Sem se impressionar, Trap Jal começou a mastigar o braço com sua mandíbula poderosa, mas Andra conectou a lâmina de serra mecânica do braço, que atingiu Trap Jal no rosto e o nocauteou. 2. Mais tarde, Trap Jal recebeu um novo olho esquerdo mecânico e usava uma grande cicatriz em seu rosto quando dirigiu um veículo semelhante a um tanque equipado com um canhão gigante movido a cristal para uma das últimas fontes mágicas restantes em Eternia. Triclops, dirigindo um Rotom, ordenou que Trap Jal destruísse a fonte, o que ele fez com um único disparo de laser. Duncan era um dos camponeses que coletava algumas das gotas mágicas restantes e começou a lutar contra os cultistas do Motherboard. Quando Trap Jal começou a apontar o poderoso canhão para o ex-man At Arms, ele ficou surpreso quando todo o seu poder foi desligado por Andra, que apareceu de repente debaixo do veículo. Tila então pulou na cabine e nocauteou Trap Jal. Pouco depois, Triclops ordenou que seu culto recuasse. Trap Jal era um criminoso psicótico de outra dimensão, que Seletor acidentalmente trouxe de volta com ele em uma viagem de volta de sua dimensão alienígena. Trap Jal pousou dentro do castelo gresco e conseguiu controlar o poder do castelo, quase permitindo que ele derrotasse Himen I. A ameaça de Trap Jal fez com que Himen e Seletor fizessem um esforço sem precedentes para combinar seus poderes, juntando-se a cada metade da espada do poder, mas mantendo-se juntos. Depois que o poder foi retirado de Trap Jal, Seletor o contratou como um novo servo. Trap Jal era o mago das armas de Seletor. Apesar de sua inteligência relativamente baixa, ele criou e manteve todos os seus vários anexos de braço e instrumentos de destruição fabricados para Seletor II e às vezes era um dos capandas mais pragmáticos e observadores do Senhor da Destruição III. Trap Jal era um dos guerreiros usados com mais frequência por Seletor e costumava ser emparelhado com um homem besta. Ocasionalmente, Trap Jal atacava sozinho. Ele tinha uma base de operações nas areias do tempo e uma vez formou uma aliança com o misterioso Lorde Mask. A mandíbula metálica de Trap Jal podia morder quase qualquer coisa, e ele podia engolir e digerir quase qualquer substância. Quando ele ingeriu a substância poderosa, Eternium, ele poderia temporariamente ganhar força igual à de Rimen. O homem que se tornaria Trap Jal já foi conhecido como Cronis, um criminoso de pele azul que se juntou aos guerreiros de Keldor em uma tentativa de derrubar o conselho dos Anciãos VIII. Quando Keldor, agora transformado num estável esqueleto, e seus guerreiros ficaram presos atrás da Muralha Mística no Hemisfério Negro de Eternia, Cronis se cansou da liderança de esqueleto, acreditando que ele não era mais o líder que seguirá na batalha. Depois de desafiar a liderança de Seletor, Keldor foi banido de Snake Mountain e levantou seu próprio exército de seguidores para ir à guerra com Seletor. Cronis foi derrotado e Seletor o atingiu com tanta força que toda a sua mandíbula foi quebrada e seu braço quebrado. Vendo que ele ainda poderia usar Cronis, Seletor ordenou que Triclops curasse seus ferimentos. Triclops substituiu a mandíbula perdida de Cronis por uma metálica, levando Cronis a se rebatizar como Trap Jal. Ele temia muito Seletor após este incidente, mas se ressentia do dano que havia sofrido em suas mãos. Trap Jal mais tarde escapou do hemisfério escuro com o resto dos guerreiros malignos de Seletor. Ele tentou reivindicar Eternium em uma ocasião, convencido de que isso lhe daria poder suficiente para derrotar Rimen. Ponto Trap Jal foi um dos principais capangas de Seletor, ajudando a liderar um ataque ao castelo gresco que resultou na morte de Rimen e Seletor. Após a suposta morte de Seletor, Trap Jal e Triclops assumiram o controle de Snake Mountain e os outros guerreiros do mal, e ficaram sob a influência da misteriosa Motherboard, que transformou os antigos guerreiros de Seletor em um culto tecnológico, do qual Trap Jal era um líder. Membro Cronis já foi o homem de armas de Eternos, antes de se juntar ao golpe do príncipe Keldor contra seu irmão, Randor. Quando Keldor foi dado como morto, Cronis fugiu e abriu o negócio com sua outra co-conspiradora, Evelyn. Cronis contratou um aprendiz, Duncan. Anos depois, Cronis se reuniu com Keldor, que contou com a ajuda dele e de Evelyn para tomar o poder do castelo gresco. Em vez disso, Keldor foi transformado em Seletor através da magia do caos, e Duncan se voltou contra Cronis, quebrando sua mandíbula. Seletor mais tarde compartilhou o poder do caos com Cronis, permitindo que ele se transformasse no mestre sombrio do armamento, Trap Mandíbula.